Olá pessoal, graças e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para uma indicação de leitura. Na verdade, a gente não vai fazer o review desse material ainda, porque eu estive recebendo há pouco tempo, mas em breve nós teremos o review desse material enviado pela editora Angular. É um material que particularmente eu procurei por muitos anos aqui no Brasil. Eu mesmo cheguei a pensar que esse material não era publicado em português, mas aí eu descobri que em 2009 a editora Arte Editorial publicou esse material pela primeira vez e a partir de 2017 a editora Angular passou a ser a detentora dos direitos de publicação desse material e agora nós temos aqui disponível em português, na sua segunda edição, o Diário de John Wesley, o Pai do Metodismo. Bom, eu quero mais uma vez agradecer ao pessoal da editora Angular por ter enviado esse material para a gente, agradecer ao Emílio, agradecer a Regina, todo o pessoal da editora Angular que nos recebeu com muito carinho. A editora Angular é a casa publicadora da igreja metodista aqui no Brasil. Então, materiais aí que falam um pouco do metodismo, da própria igreja, da história da igreja. Está aparecendo aí na sua tela o link do site aí, o site na verdade da editora Angular. Então, se você quiser entrar lá e conferir todas as publicações da editora Angular, inclusive eles fizeram uma parceria aí com a Sociedade Bíblica do Brasil e estão lançando a Bíblia de Estudo John Wesley em breve. Se Deus assim permitir, nós estaremos apresentando esse material aqui no canal com estudos extraordinários feitos aí por um dos maiores avivalistas de todos os tempos, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que trouxe uma contribuição não só teológica, mas devocional, de prática da palavra de Deus. John Wesley, sem dúvida alguma, foi um homem muito usado por Deus. E hoje aqui nós estamos apresentando o seu diário. É um livro de cunho devocional, na verdade é uma própria autobiografia de John Wesley. E nós temos relatos aqui da sua vida de 1735 a 1791. Então, por 60 anos quase, John Wesley escreveu esse diário e eu creio que será uma bênção para todos os cristãos brasileiros, seja cristãos da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, das Igrejas Pentecostais. Eu recomendo a leitura desse material porque a gente precisa entender o que é de fato vivenciar o Evangelho. John Wesley não só foi um pastor, um pregador do Evangelho, mas ele foi missionário, ele discipulou pessoas. O seu legado com relação ao ministério aqui na Terra foi algo extraordinário. E nós podemos tirar vários pontos positivos da vida e também da história desse grande avivalista que contribui muito para o crescimento do Evangelho, não só na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas também ao redor de todo mundo, porque, sem dúvida alguma, a sua devoção ao Senhor Jesus e o amor que ele tinha pelas almas e por vidas, sem dúvida alguma, é uma inspiração para todos nós. Então, esse material é de cerca de 400 páginas. Olha só, uma capa muito bonita. O pessoal do Angular está de parabéns. Olha só que interessante, que a gente tem um breve relato da Rineide Brito Torres falando que, na época de John Wesley, a prática de escrever diários era bastante comum. Então, John Wesley tinha mais ou menos uns 30 e poucos anos, julgo eu, como ele faleceu aos 88 anos, então ele começou a escrever aos 35. Então, provavelmente, ele já estava numa idade bem madura. O interessante é que John Wesley começou a escrever pequenos relatos do seu dia a dia. Então, alguns relatos são bem interessantes, testemunhos vivos de experiências com relação à sua vida ministerial. Então, aqui a gente tem uma folha de rosto. Olha só, o material da folha é muito bom, aquele material meio amarelado. Está a ficha catalográfica, prefácio à segunda edição, uma apresentação desse diário de John Wesley. E aqui nós temos o sumário. E aqui vocês encontram os títulos daquilo que ele executou durante cerca de 60 anos, quase 60 anos, de ministério, vamos dizer assim, né? John Wesley, ele viveu aí por 88 anos. Ele faleceu aos 88 anos. Então, se a gente fazer uma conta, eu disse anteriormente que era 30 anos, mas na verdade ele começou a escrever aí aos 20, mais ou menos, né? 20 e poucos anos. Eu não parei pra fazer essa conta, Mas é interessante que ao longo da sua vida ele escrevia relatos com relação ao seu ministério. Então, a gente tem aqui o prefácio dele mesmo com relação a essa obra. E aqui em 1935, foi no dia 14 do 10, temos relato da terça-feira, depois da sexta-feira. Então, eles dividiram dessa forma, trazendo vários relatos com relação ao seu ministério, à sua vida pastoral. Então, é interessante. Tem muita coisa legal aqui. Eu abri aqui, vamos abrir em uma página qualquer. Então, olha só, dia 30 do 10 de 1743. Vamos ler isso aqui. O senhor Clayton leu as orações e preguei sobre o que devo fazer para ser salvo. Mostrei nas palavras mais simples que podia que a mera religião exterior não nos leva ao céu, mas mais do que aqueles que poderiam ir até lá sem santidade interior, que era obtida apenas pela fé. Quando saí de volta pelo cemitério da igreja, muitos da paróquia discutiam que a religião era este pregador. Alguns disseram, ele deve ser um quacre. Outros, um anabatista. Mas, por fim, um estudioso mais profundo que os demais expôs sua opinião de que era um presbiteriano papista. Então, ele vai mostrando, vai contando alguns relatos aqui a respeito da história, daquilo que ele vivenciou. Então, é um livro que eu recomendo para vocês. É uma recomendação aqui do nosso canal. Porque é interessante a gente ler essas obras biográficas, né? Para a gente perceber como essas pessoas viveram. John Wesley viveu numa época diferente, num tempo diferente. Ele professava a mesma fé que nós professamos. Então, é interessante nós pegarmos todos esses relatos, né? Para aplicarmos em nossas vidas, tirar os pontos, né? Importantes para a gente perceber que outras pessoas também viveram o evangelho em outras épocas. E elas foram muito abençoadas e foram salvas por intermédio da mensagem da cruz. Então, o diário de John Wesley é a nossa recomendação aqui no canal João Paulo Fonseca. Está aparecendo aí, mais uma vez, o site da Editora Angular. A Editora Angular está trazendo muitas novidades esse ano aqui para a gente. Teremos a Bíblia de Estudo John Wesley, que é um material extraordinário. Se você quiser adquirir o diário de John Wesley, o Pai do Metodismo, um preço muito especial. Está em promoção agora lá no site da Editora Angular. Na descrição desse vídeo vocês encontram o link para vocês estarem acessando e adquirindo esse material. Forte abraço! Até o próximo vídeo, se Deus assente. Até o próximo vídeo, se Deus assente.